Galera, o mistério tá cada vez mais próximo de se resolver. E acho que um ponto final sobre o tipo de conteúdo foi dado ontem pela própria página oficial do Great Chaser Classic. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo e dar importantes instruções pra vocês, mas antes vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Galera, semana que vem parece que tudo vai mudar no Great Chaser Classic. A nova missão que foi anunciada, que tá marcada pra chegar na próxima quarta-feira, ainda tinha algumas dúvidas entre a comunidade de que tipo de missão seria. Que ela não seria a continuação do Outro Mundo, meio que a gente já confirmou isso, porque não tem a ver com a temática que tá tendo lá. Então tudo levava a crer que seria um desafio épico. E se era um desafio épico, talvez ele fosse o novo endgame do game, ou seja, aquele ponto de marco mais alto do jogo com os objetivos principais pra você correr atrás. Mas ontem, no seu perfil oficial lá no X barra Twitter, né, o Great Chaser Classic soltou essa imagem, né, com o título de endgame, com uma temática meio roxa, uma explosão, nada a ver no canto esquerdo, é inferior. Mas, né, com o principal texto. O novo endgame está chegando. Seus personagens estão preparados? Então já matou a dúvida, gente. Semana que vem é endgame. E endgame leva a exigências altíssimas. Pra quem não sabe, hoje a principal missão de endgame do jogo, né, era o Covid-Bercas, que foi cada vez mais facilitada, e é a Torre da Extinção, que aí sim tem dificuldade. Vocês que estão fazendo hoje as missões do evento lá de atitude, devem ter notado que até o 5F já é um pouco complicado, mas fazer a Torre por completo é bem difícil. Então a gente espera que essa barra aumente ainda mais. E por quê? Pra quê que eu faria isso? Só pelo desafio, não? Provavelmente a gente tem aí novas recompensas bem interessantes a se farmar lá. Talvez um novo set e, quem sabe, até coisas envolvendo a sua evolução. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Galera, vocês estão preparados pra poder fazer essa missão? Tem muita gente que chega pra mim e fala Poxa, eu vou guardar pergaminho, vou guardar recurso pro set de novo. Eu falo, beleza, eu também tô fazendo isso. Mas, no meu caso, eu tenho um boneco 500 mil de ataque total, eu tenho um boneco 400, dá pra eu fazer a missão se ela for nesse poder. Você tem um boneco minimamente nesse poder? Porque eu parto da premissa de que, beleza, se a Torre da Extinção, a galera exige pelo menos 300k, e realmente com 300k você já começa fazendo com um pouco mais de facilidade, eu acho que é a partir daí que a gente pode usar a régua pra medir o poder da nova missão. É pelo menos a maior dificuldade da missão anterior. pra partir daí ele ter a sua dificuldade também. Então, se você não tem minimamente um personagem preparado pra fazer a missão, meu amigo, não adianta nada guardar recurso. Você tem que usar o recurso nesse personagem pra deixar ele minimamente pronto pra fazer a missão. Senão você não faz a missão, não consegue formar o item pra, de repente, o pacote novo. E aí? Você não vai conseguir chegar lá, tá entendendo? Mas bem, como essa missão deve ser bem exigente, eu vou trazer aqui no canal Passando da Missão, Ensinando como fazer, Mostrando que dá pra formar, e o Guia de Farming. A gente vai primeiro conhecer essa nova visão do jogo e com base nessa nova visão, tudo atrás deve mudar, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente, pra formar coisas pra um personagem principal, é importante ter outros personagens secundários que consigam fazer os desafios épicos mais básicos. Talvez essa lógica continue se aplicando, só que agora os personagens secundários vão ter que ter um atributo mínimo pra poder formar o personagem principal também. Então, assim, a gente ainda tá repleto de incógnitas, mas a gente tem que aguardar a semana que vem pra ver o patch load e a atualização em si e definir de fato como é que vai ser essa nova jornada no Grand Chase. Vocês estão empolgados? Estão ansiosos? Eu tô bem curioso pra ver, tá certo? É isso, meu povo. Forte abraço, até a próxima. Fui! Fui!